Feliz convidados para o banquete anunciado para mim. Eis o poder de Deus que tira o pecado do meu povo. Senhor, não sustente que em igreja tenha morado, mas de ser nação provável serei salvo. Senhor, não sustente que em igreja. Senhor, não sustente que em igreja tenha morado, mas de ser nação provável serei salvo. Senhor, não sustente que em igreja tenha morado, mas de ser nação provável serei salvo. Ele pode me ver Quero ter o seu coração A gente tem a alegria A glória de Deus Onde a alma e a glória A glória de Deus A glória de Deus Onde a alma e a glória A glória de Deus A glória de Deus